Nao, patrães! Para o Maio, Campeão! Para o Maio, Maio! Olha, os turistas vieram para trás, eles não vieram no OTAE! Ah, eles são outros! Ah, eles são outros! Ah, aos Maios! Ó, os turistas vieram para trás, eles não vieram no OTAE! Está bom, está bom, está bom que já dá para sério, está bom, dá para sério a senhora. Sr. Coelho, traga o outro, que é para cada outro carrinho. É das duas. Primeiro para tirar a foto. Sim, sim, espera. Coelho, deixa o Coisa tirar a foto.